Fala pessoal, cheguei chegado hein meu irmão, tamo junto Isso, olha aqui a reforma do trailer, do quiosque né Do engenho do porto, camarão caindo pra dentro, olha o carlinho aí, beleza, tudo bem? Tudo bem Guilherme, agora hein, daqui a pouquinho vai funcionar aqui O quiosque da 5 de manhã, é grande né Deixa eu filmar aqui, pera aí Aqui é a pracinha, a área de lazer, como vocês estão vendo, pegou aí? Olha aí, fazer uma ginásticazinha, pá Pessoal jogando futebol, vamos aqui no fundo, nos fundos da praça, ver como é que tá aqui Hoje é um tourzinho no engenho do porto, na pracinha, na comunidade, vem comigo Olha o futebol ali lá, aquilo podia ser uma quadra, gente, não dá não, é pequeno né Olha isso daí, tô chegando hein Tudo bem gente? Vim dar um ar Verificado, averiguado como está o andamento aqui das coisas, tem tempo que eu não venho aqui Vamos apresentar, qual o nome, irmão? Sara Sara aí? Wellington Wellington Ah, vocês que vão ficar aqui como responsáveis Tem alguma previsão? Dia 20 Já? Está inaugurado dia 20 Caramba Ó, não é porque eu tô gravando não, apesar de alguma coisa, só entrar em contato, tá? Comigo Tá bom? Eu vou voltar aí, pera aí, deixa eu filmar aqui Aqui é aquela mesa Aqui é a quadra de areia de futebol aqui, não funciona pra nada Vamos juntos Aqui o vestiário, né? Aqui é a minha opinião, isso aqui tinha que ser demolido É isso aqui que eu falo, ó A demolição, esgoto a céu aberto Demole isso aqui tudo E vamos pra cima Tô sentindo que esse ano vai ter uma festa aqui, hein? Vai ter uma festa de inauguração Vamos fazer uma festa de inauguração Vamos colocar isso pra frente aí Mas o importante é que a praça já está sendo preparada para a inauguração de dois quiosques Ah, moleque Será que vai ter camarão nessa praça? Não sei, gente Vai ter camarão nessa praça, hein, maluco Vamos juntos Um beijo no coração Grava aí, gente Grava aí que tá chegando o dia, hein Tá chegando o dia da inauguração Vamos juntos Aqui na praça inaugurada, ó Olha aqui Em 2008 Olha só isso, gente Olha com calma aí Ah, moleque Ah, moleque